Opa, freguesia! Tudo bem com vocês, mano? Voltando aqui com o canal de Glitch, o canal top da balada aqui de Glitch do GTA V Mas não só do GTA V, tá? Vou estar trazendo pra vocês Glitchs e outros jogos, tá? Mas hoje o Glitch vai ser GTA V, eu vou estar ensinando pra vocês como que você deixar Desse jeito que está meu personagem Mas antes de começar esse Glitch aqui, ó Eu peço já pra vocês, já sentar o dedo no seu like aí, tá? Você colocando o seu likezinho aí, eu vou estar aprendendo Vou estar tentando aqui procurar um novo método, um novo Glitch Mostro aqui pra vocês, tá? Mas pra isso, eu preciso do like de vocês, tá? Preciso dessa ajuda de vocês Lembrando que eu vi esse Glitch aqui no canal do KGames, tá? O canal KGames, tá? O canal é zica mesmo, depois o link vai estar na descrição do vídeo Vão lá no canal dele, o canal dele é top mesmo da balada Então vamos lá, pessoal Eu vou estar mostrando pra vocês aqui como é que você vai estar fazendo esse Glitch Primeiramente, você vai ter que vir aqui, ó Nessa lojinha de roupa aqui, tá? Você vai estar vindo aqui, ó Tudo suave Entrou nela, você vai estar vindo aqui nessa mulherzinha aqui, ó Você vai apertar o botão direito para entrares Lembrando que funciona para todas as plataformas, tá? Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC, tá? Você vai estar vindo aqui, ó Você vai descer e você vai estar vindo aqui, ó É, uniforme de piloto Você vai estar selecionando aqui, uniforme preto Depois disso, você pode sair Agora, pessoal, peço bastante atenção, tá? Você vai estar apertando o touchpad, tá? Ou então, no caso, acho que é o Selection, o PS3, se eu não me engano Você vai estar vindo aqui em Estilo Depois de Estilo, você vai vir em Acessórios, tá? Depois de Acessórios, você vai estar vindo aqui em Luvas E aperta para a direita Uma vez só na setinha, tá? Foi Depois disso, vem aqui em Capacetes E coloca um para a direita, tá? Um para a direita, você pode ver que o meu carinha está sem capacete De vocês pode estar ou não Mas, enfim Depois vem em Brinco e coloca para a esquerda, tá? Você pode ver que acabou saindo aqui o meu uniforme O que você vai fazer aqui, pessoal? Depois que o seu uniforme já é Elvis, tá? Você vai estar vindo aqui em Capacete Cadê o Capacete? Aqui, ó Em Capacete, você vai estar apertando o lado esquerdo, tá? Deixa o lado esquerdo, pode ver aí, ó Você já está com o seu capacete aí do Glitzinho, tá? Do carinha aí da aviação Depois disso, você agora vai deixar o braço invisível O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui em Luvas E vai ter que colocar nenhum, tá? Você pode ver que eu deixamos nenhuma aí, ó Seu braço ficou invisível Funcionou 100% o Glitz, tá? O Glitz é monstro para você ficar aí, ó Nessa sessão pública aí, ó Se você vai falar com seus amigos aí, ó Quero ver se fazer isso aí, ó Sem conta mod Tá, pessoal? Ó, funcionou certinho Tá bom? Lembrando, pessoal Não esqueça de deixar o like de vocês Depois eu e o KGAMES A gente vai estar fazendo aí Vamos tentar, né? Fazer uma doação para que conseguimos O Arizamban novamente aqui no YouTube, tá? A gente vai ver se conseguimos E para isso, pessoal Peço já o like de vocês E atenção, tá? Desde já Se inscreva também no canal, né? Se eu acabei esquecendo Não esqueça de agradecer a sessão de todos Um abraço E fui!